Galerinha do Youtuber, estou aqui com o guia turístico aqui do Monte dos Guararapes Ele vai explicar aqui mais sobre esse parque histórico lindo e maravilhoso aqui Vamos divulgar ao máximo Para que cheguem aqui muitos turistas Para gerar um pouquinho de renda aqui para os moradores próximos aos montes E aí meu brother, manda a ideia pelo áudio, vai logo te apresentando aí Boa tarde Maurício Aqui é um pé de Macaíba Uma fruta que serve para muitas coisas, principalmente Cortar, fazer vitamina para a garganta Que a gente estiver com a tarde preso, é ótimo Para a perna, para os joelhos, faz bem a saúde galera Aqui tem vários pés Várias coisas que tem aqui que a gente sempre vê E colabora e vem se divertir aqui, passar a tarde Dia de domingo, com a família aqui Todo mundo à vontade de casa Pode ver aí que as pessoas vêm passar a tarde aqui E todo mundo aqui, todo mundo se diverte E paz e amor para vocês E aí, o que é que você está achando aí dessa... Dos turistas aí, esses três dias de sol maravilhoso Que surgiu aqui na nossa grande Recife Principalmente aqui no Monte dos Guararapes E aí, está chegando algum turista aqui, está legal? Sempre chega, sempre me sigo, o dedo está na câmera Sempre chega, passando muitos carros, perguntam como é que é Como é que se faz, para pegar isso aí, se vende Tem muita gente, tem muita gente É isso aí galerinha Venham conhecer o Parque Histórico dos Montes dos Guararapes E sempre se lembrando que a Paitra nasceu Aqui Valeu galerinha Uuuuuh Uuuuuh